Música Mano nem canta, eu não quero, eu dobro Se eu quiser te tinha fingido, eu fudido Cê tá ligado, eu te quebro, meu mano Porque nessa roda cê não é meu amigo Eu não me intrigo, cê tá ligado, meu mano Eu te mostro qual é o proceder Eu já fui fudido, mas dê a volta Hoje é a volta dos que tá pronto aqui pra fuder Não coma, eu te deixo com hematoma Sou Messi em Barcelona No Campino eu te bato, de fato, meu mano E você conhece essa lona Porque, meu mano, olha pra cara A rima é rara, você tá chapado Mas na moral, isso já é um fato Toda batalha é chapada Eu chapando sua mente, de fato, ideia que é coerente Volto na cena, meu mano Quanto você não é inteligente Yeah, yeah Fala um bolão, mano Eu não tenho bola, eu não tenho bola Você começa a falar de dobra Cê se perde aqui nessa linha Minha fonte é em velocidade de dobra Pensa o primeiro e o segundo vai ser dobradinha Porra, parceiro, cê sabe A sua vida já se foi É dobradinha e hoje minha ponte é faca Que entra no bucho do boi Tá, entendeu? Yeah Ele falou de campeão Mas, meu parceiro, cê não completou Eu sei que flow, cê não sabe, no A tua mente vai dar um ovo branco Ela tá com neve, ela deu snow Você vem aqui olho com ramela Foi mandar rima pra favela Só que ramelou Yeah Olha, parceiro, manda um embate Cê tá com o sabote, é o sabota Que lembra do tempo do antigo Tupac Oxi, Maria Alguém bateu em alguém, hein? E aí, vamos lá Vamos pra votação Atenção, hein? Barulho pra um só E com vontade Esse hashtag panela Muito bom Isso pra quem gostou das rimas de Sodré Diferentemente barulho Pra quem gostou das rimas de Sabuô Tudo que vai Bom, pai O que que é batalha boa, grito o quê? Sergui Isso que cês vão ter Os MC falou, mano Eu escutei eles falam que ia dar sangue, mano É agora Vem com a mão lá em cima daquele jeitão Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Segue E um que vai escorrer Segue E teve um gol Mata ele, caralho Foi, hein? Falando Ele era o Sodré Sabe que eu mando no copo maneiro Ele chegou se achando mané Falou que na rima nem era terceiro Cê tá premendo? Ganhou primeiro Olha que fita aqui na canção Pagou mamalão Rimou Boa nenhuma É só de recepção Tá entendendo? Eu vou falando insano Você que é só delirando Parceiro, cê sabe que é no improvisado Mato com a vida Bebida É só deste lado Tá entendendo? Agora eu falo Tua mente Já tinge o codificado Cê sabe que agora Te mata o seu otário Aqui, já que nem código binário Ele tava olhando pro chão Falou até que eu não olhava na cara Olhou no meu olho Eu não olhei não Tava esperando uma rima rara Por isso a ultira é de cabotão Cê pede parceiro Sua rima é para Cê sabe que agora Você foi fraco A ponte botou-se contra a sua cara Oh, 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 oh Não morreu, hein? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Basta ele, caralho Rima 3, 2, 1 Rima Você olhou pra minha cara Falou meu parceiro Que eu sou mané Mas eu já disse antes Não sou mané Em campo Sou garrite Mas tô batendo Suas lenta é garrancho Olha pra cara Meu mano Você toma só tiro Toma bala, bala clava Olha pra cara Meu mano Você tá chapado Tô entendendo nada Falou de rena É lá no olho Mas tá suave Você toma murro Porque o bagulho é muito sério Hoje eu te bato até no escuro Você falando de campeão, mano A derrotou Tá ligado? Cê tá morto Sorte minha Que eu sou corinthiano É bom prazer Bater os foros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos É isso que é pedir um terceiro, caralho Os outros eram só ensaios, né Esse foi da hora Agora sim Então vem com a mola em cima Quem gritou terceiro, rapaziada Vem com a mola em cima Esse lado aí, tá vivo Esse lado, sabe não? Vem, canaliza Vem, vem assim, vem assim, ó Eu quero ver mesmo se é isso tudo Depois que passar é feito malandrio Bate cara, nazil O quê? Bate cara, nazil Você me chamou de porco Então desligue Aham Cê tá gotinho Acabou com a família Da Bebapig Aham Vou te falando Você aqui não tá som Porra parceiro Cê não tá de bem Cê tá gostinho Cê tá de bacon Tá ligado? É quatro É quatro Cê calma, respira fundo e conta Até dez Sabe que agora na rima Você não vai chegar Vem nos pés Você falou de porquinho Parceiro, acessão Seguem com o fio no chão Então peraí Seu porcalhão Na verdade eu não busco no chão Mas tá suave Você que manteve Um papo torto É que eu tô de gel Eu vou botar no chão Joga e pera O anzal porco Essa é a ideia meu mano Você fala Que eu te atrapalhei Mas tá suave Pra mim você é fraco E eu te mato Você não é sensei Eu não te atrapalhei Cê tá ligado Cê tem um espírito opaco É cê tomou dois corotes Pensando em dois barrigudos Esqueceu quatro versos Cê entendeu meu parceiro Agora mano Eu já me despeço Porque cê é fraco Mano de fato Eu sei que eu te quero Uau Falam de perola Toja que vai ganhar Então perola Porque sou Jack's Perol Vou te morar E perola é o colar Do meu cac... Tá entendendo agora A derrota Você que vem pra aclamar Seu animal Perolé do mar Sua derrota é salgada É água e sal Tio pirata gosta de criança Ó pro cê ver Não manja na levada Eu fui vendo um pirata Dos caribe Aprendi que de Jack's Perol nada Cê entende meu mano Essas ideias Por isso hoje Você só mataça Eles gritaram Foi o motivo Da sua travada Ora parceiro Da minha cavada Cê sabe que agora Vou sempre botar De Cristina com o Jack's Perol Depois de três anos Viram que o Johnny Depp Era inocente Tá entendendo? Tô nem falando Parceiro Conversa insano Foi tá buscando Navio afundando Só você ganhar forjando Exatamente ele era inocente Mas tá suave na rima releve Ele não tava chapado igual cê Cê não é Tony Depp Sou o Johnny Deep Web Sempre é parceiro Eu sou Sander Você é o Deep Web parceiro Não tenta pagar pela pita Que não é Sou o Johnny Deep Web Eu tenho até a conexão E que teu verso Ele não é febre Eu solto bem uma amberação Tá entendendo? Agora cê pede na operação O verso é febre Te atinge um tira na cabeça Cê tomou na amberhead Ele falou que soltou uma amberação Pra mim você é a cruzão Dei o todo, todo, todo Falou que ia ganhar Pra mim isso é culpa de ambição Cê tá ligado parceiro? Agora eu mostro como Cê é macaque não pego Essa é a pita Veio com a ambição Eu decido o seu salto E matei pro seu ego Fechou! Alguém matou alguém, mano Vocês vão decidir Conta pra nós, rapaziada Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Da zima de Sambuã Capitário, diferentemente Do outro lado Posteriormente aqui Muito barulho pra quem gostou Da zima de Sondré Sondré passando pra próxima Muito barulho pra Sambuã